Olá, os amores chegam no vídeo pra nós, tá? Corte compartilha, beijo, beijo, beijo Gosto, hein? Pouco, né? Eu adoro café Eu adoro café A Fernandinha me arrastou Você é a Sarinha 2, né? Aqui pega a da Tia Marcinha Tia Marcinha já fez o café Tô bem forçada Eu peguei todas as crias dela Queria vir pra cá Aí ela tem o colho Não É, ela é brincada Eu gostei do convite Acho que não, deixa eu te tirar Quem está bebendo, Maria? Tá, não Olha a boca dela Fecha lá É, abre Fecha lá Não, acho que ela perguntou quem tá lá Quem tá lá? Quem tá lá? Ninguém, mas agora É, eu adoro Chama ela Chama ela, fala Dora, vem tomar café Chuao Você quer ela? Oi, gente Então eu cheguei em casa Tomei um banho Aí as crianças Tudo com a minha sogra, né? De menos o Pedro Aí tô tomando banho Na hora que eu saio de chover Minha sogra liga falando que a Maria Tava chora Aí eles tinham que vir cá Comprar umas coisas na cidade Aí eles trouxeram a Maria aqui pra casa Vou postar pra vocês nos próximos stories Tchau Tchau Boa tarde, gente Boa tarde Estou aqui na minha amiga Júri Gente, a Júri Ela é minha amiga E também irmã da nossa igreja, né? Da minha igreja que a gente frequenta E aí a gente veio pra cá passar o dia com ela E eu tava até fazendo um videozinho pra vocês Tentando postar Tô com a internet aqui, gente Tá demorando muito, carregar, né? Tem muita gente Aí eu vou... Quando eu chegar em casa Eu vou postar pra vocês os stories Mas a gente veio pra cá almoçar E agora vocês acompanhem os próximos stories Que eu gravei bastante coisa pra vocês Ó aqui, gente A Jú Oi, tudo bem com vocês? Gente, a Jú tá fazendo uma feijoada Vocês não tá entendendo o cheiro que tem a sua casa Dá pra mostrar ali? Dá, pode mostrar aqui, ó Licença Olha isso Gente Não, olha isso aqui O cheiro vocês não tá entendendo Tá assim Ai, ai Cheiro muito bom Olha que delícia, gente Pelo amor de Deus Nossa, coxa Arrozinho Cheiro em verde Nossa, eu amo o cheiro em verde É muito bom Vai ficar bom, não vai? Nossa Vou fritar um torresminho Por urucar isso Até hoje que eu vou comer até Vai ficar bom, não vai? Nossa Demais Olha isso, gente Que delícia João foi na pescaria, João? Pegou nada, não, Fih? Não tinha como E os peixes que você pegou aquela hora? Era, mas não gastamos isso Gastamos isso E o pobreza tava com a coluna quebrada? O peixe com a coluna quebrada Essa é nova Então não dava, não Ai, você soltou ele Deixa eu viver mais um pouco, né? João Pra ir pescar, né? Tem que ser ou de bem cedinho Ou de tarde Não, agora mesmo não vai pescar Vai chover? É, lá pra 5 horas Vai chover agora mesmo? Vai chover? Não dá pra pescar, né? Na chuva, vai lá e pesca Na chuva, pesca? Pesca Eu acho que quando chove Aí os peixes escondem Não é? Não é? Não pesca não, Márcio Vem na chuva O dia que é o meu próprio peixe de cá Nem muito sol, nem muito frio Nem muita chuva Ah, mas dá pra pegar assim, sim Pega e põe 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 Ó, os pescadores já voltou Pegou nada? Pegou nada? Nada Só mosquito? Só mosquito? Só mosquito? Hã? E foi? E foi? E sol? E sol? Só sol, Márcio Pescar ou é de cedo ou é de tarde? Não, não pega Entendeu? O Júlio pegou um É, mais cedo, né? Mais cedo ele pegou e falou Só quem foi com a coluna dela tava quebrada? Ela tava aqui Ah, tadinha Ó Quem tá chegando? Gente, a Fernandinha, a Yasmin Quem mais veio? De cavalo? Ó, o Hiltra Elas tão chegando de cavalo aqui na Ju Né, vai andar de cavalo Você também vai andar de cavalo? Né, vai fazer uma cavaleira lá em cima Ó, beleza, hein? Né, vai andar nesse espaço tudo, hein? Pra subir lá, né? Que ela desceu tudo isso Ó o Pedrinho E a chuva tá... Ó as cavaleiras Gente, a Zé lá do Titião Do Titião, não foi? Quanto quilômetro que dá? Uma hora Uma hora, mano de cavalo Uma hora Meu Deus Uma hora Não tá cascando, não? Dói esse miradação E aí a água quase me estregou ali nos gais Eita, lascou Parabéns, hein? E aí, neném, descansado? E assim? E as... Nenê, repeti, não tá? Tempo necessário Então, parabéns, hein? Nossa, eu comandar de cavalo aqui desce É a pior hora Porque quando você tá no cavalo Você não sente muita coisa Ui, eu desse cavalo é de... Você vai andar também Quem disse que você não vai andar? Eu Vai E esse aqui? Você vai andar também Eu não Ah, para o pedaço Agora? O Pepe Preciso de andar Você vai andar nesse cavalo Você vai andar na rua O Pepe Ela vai descansar um pouquinho Depois vocês andam mais Não, tá Tchau 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 Tchau